Bom dia! Como é que vocês estão, gente? Dá oi, mozinha! Beleza? Gente, tô indo pra São Miguel dos Milagres, agora já são oito e pouco da manhã Queria ter saído mais cedo, sim, só que o nosso café da manhã é servido só depois de sete e meia Então, obviamente, nós vamos sair depois de tomar um belo de um café da manhã, né? Então, gente, a gente tá indo pra São Miguel dos Milagres, só que a gente vai parar na Associação Peixe Boi Que eu quero fazer aquele passeio lá de visitação do Peixe Boi, também é uma forma de ajudar a associação Então, eu gosto muito desse tipo de causa, então realmente a gente vai ver se a gente consegue fazer esse passeio E aí de lá a gente vai pra São Miguel dos Milagres Passa um dia lá mesmo, curtir, ir pra lá e tudo mais, conhecer o que tem pra conhecer o que São Miguel dos Milagres tem de bom E aí você vai com a gente, obviamente, não é mesmo? Então, bora lá pra mais uma aventura! Enquanto a gente anda sobre águas, será que o Kwid vai, amor? Gente, é balsa, a gente vai pegar uma balsa agora pra chegar e eu conto pra vocês o preço Eu não faço ideia de quanto que é Eu não me lembro da última vez que eu vim, eu acho que era coisa de 20 reais, assim, por carro Mas eu conto pra vocês quanto que é, tá? Então daqui a pouquinho eu volto pra falar pra vocês como é e quanto é E aí? Bom demais Bom? Ótimo Só que não, né? Tá esperando ali? É O que que tá escrito ali naquela placa que eu não enxergo? Porto das Pedras, a 0,5 milhão Praia do Patacho Patacho Praia do Peixe Boia São Miguel dos Milagres Praia do Porto Não tem praia isso não Olha lá Praia do Tóquio Droga Queria que falasse pra isso pra contar pra vocês Mas não falo Olha lá Antes temos uma pessoa ali que tá bem à vontade de uma perninha Cadê? É você mesmo Vai tirar um coche? Uhum Tô vendo Provavelmente deve ser pegar o que? Uns dois carros só, será? Não lembro Quantos carros que é? Não lembro Tá bom? Não lembro se é balsa grandona igual aquela lá de... De Porto Seguro ou se é balsa pequena Porque trem de balsa é ruim, né? Olha lá Olha o comércio, galera Cheio de comércio aqui Olha as bolsas, amor Bolsa top Você vai me dar uma? Tem até um padrão, né? Você vai me dar uma? Você já tem tantas bolsas na sua vida Não tem, né? Você falou que você acha elegante, não? Pra me dar uma? Já Já tem, já Ai, meu Deus Olha a cabeça grande Comprou as verduras Tá demorando Tá demorando Não sei Tem uma balsa ali Eu não sei se vai dar pra entrar todo mundo que tá na fila Mas tá demorando Eu não sei também se tem que comprar ticket Qualquer coisa Ninguém vai falar nada Porque lá na Bahia O povo vem avisar Não sei de graça Não sei de graça Eu não Eu acho que pago Eu acho que da outra vez pagava É Mas lá na Bahia O povo vem avisar Fala tanto que é Né? Vem aqui na porta Na janela do carro E vem cobrando já E cobra Mas aqui não Vem tomando dinheiro Exatamente Já vem tomando tudo dinheiro Ah, delícia, hein? É só ali que a gente vai, ó Ah, tem duas balsa por isso, olha lá Ah, é? Foi de graça Ah, foi Foi não Tem que pagar lá Chegar lá, paga Hã? Quanto que é? Acho que é 21 reais Isso daqui É, eles não cobraram nada Pra gente embarcar, não Pelo menos 22 reais Então é 22 reais Na hora que chegar lá 44 reais E de volta 44 Vai morar lá, né? Sobre que chegaram lá Noimo Pessoal, uma informação muito importante, eles cobram dentro da balsa, R$ 22,00 carro pequeno, bug 18, picape 25, carro com reboque 30, van 35, van grande 45, moto 12. E o que que rola? É isso por trecho, então na volta a gente também vai ter que pagar R$ 22,00 e eles aceitam só dinheiro ou pix, cartão de débito ou crédito não aceita, tá? Então é isso, venham com dinheiro, com dinheiro em espécies que eu tô dizendo. Gente, estamos quase chegando aqui na associação, quem quiser vir fazer esse passeio, o nome é Associação Peixe Boi, tá? Aí vocês podem colocar no Waze normal que vocês vão chegar lá, só que a gente teve que dar uma paradinha e a gente demorou mais do que eu achei pra poder chegar, a gente demorou uma hora e meia pra chegar. Então não sei se vai dar pra gente fazer o passeio agora, mas a gente vai tentar. Na rua paralela não dá pra estacionar, a gente colocou aqui, ó, o carro, ali ó, o cuidezinho. É tipo um lugar aqui que tem logo atrás da associação. A gente sabe se pode, não, não sabe, mas tinha uns carros estacionados lá já, a gente foi, Maria vai com as outras. Vou começar o passeio do Feixe Boi. Quanto você pagou lá, amor? R$ 200,00 hoje. R$ 100,00 por pessoa o passeio. Nossa, tá muito mais caro, a primeira vez que eu vim aqui era bem mais barata, era tipo R$ 25,00 por pessoa. R$ 12,00. Então, beleza, aí a gente já tá saindo, eles têm, começa 10 horas da manhã e o último passe é uma hora, então de uma em uma hora tem e o último passe é quatro horas da tarde. Então, nesse espaço vocês conseguem vir. Tá, olha o céu, fechou. Tocou com o avião. É. Então, a gente volta pro carro e a gente vai atrás do nosso guia. Ele vai de bicicleta, a gente vai de carro. E vai uma galera com a gente. Fiquei meio triste, porque eu queria que fosse a mão no carro, na jangada. Mas, fazer o que, né? Resolver um pleno sabadão, é claro que tem mais gente. Enfim, bora ver esse passeio, então. Como é que vocês têm aquele pássaro que chama Guará? Não. Não é daqui? Tem aqui não, né? Não é aqui, não. Que fica vermelho. É, exatamente. É tipo aquele pássaro branco, né? Que fica normal em qualquer lugar, só que ele é vermelho. Uma garça vermelha, exatamente. Isso. A vermelha não, que é a Guará. É a Guará mesmo. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu Deus. Nossa Senhora, que creda. Tá amarrado. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Deus. Fim de passeio, gostou, amor? Gostou, amor? Gostou mesmo? Bate cem reais? Vale, vale a pena. Ser bem sincero com as pessoas que vão vir Vale a pena Eu gosto desse tipo de passeio também Mas principalmente da causa, né? Que quando você faz um passeio desse, você tá ajudando diretamente na causa Dessa vez, foi pior Porque é a primeira vez que eu vim Eu vi um monte de bicho solto, mas isso aí é meio que sorte Não tem como eles te prometerem Que vai vir ou não Então a gente só viu os que estavam em cativeiro, igual eu mostrei pra vocês Mas mesmo assim, é bom ver eles Porque é um bicho muito diferente É um bicho que não tem É muito acesso, muita facilidade do que a gente tá vendo de perto Então eu acho bem interessante E é muito importante também preservar esse bicho Porque ele demora demais pra gestar e desmamar, enfim Então é um animal que facilmente realmente fica em extinção E ele já tá em extinção, então tem que cuidar mesmo Enfim, agora a gente já tá seguindo pra praia de São Miguel dos Milagres Não fica em São Miguel dos Milagres, né? A associação fica um pouco antes Então a gente tá indo pra praia de São Miguel dos Milagres Te vejo lá Falei pra vocês que eu encontrar com você só na praia, né? Mentir A gente vai almoçar A gente parou num lugar aqui que tem um self-service Pra almoçar, pra dar uma economizadinha Afinal de contas Dinheiro não tá nascendo em árvore ainda não Então A gente vai almoçar aqui, depois mais tarde a gente come alguma coisa na praia Algum petisco, porque a gente tá morrendo de fome também E na praia com certeza demora mais A gente parou numa ruazinha paralela da praia aqui Pra gente conseguir almoçar Olha esse mapa Viagem Cuidado Veja Maí A CIDADE NO BRASIL Olha aquele lado lá, não tem ninguém Está procurado por aqui? Vamos pisar junto nesse marzão? Olha que delícia gente, isso aqui é maravilhoso, isso é vida para mim Sinceramente Aqui tem muita jangada, porque tem o passeio das piscinas naturais Porém, hoje não está um bom dia O moço acabou de, inclusive, oferecer para a gente Mas não está um bom dia para fazer esse passeio não, sabe? Porque os dias melhores são dias de maré baixa E hoje a maré está alta, ela vai começar a descer por volta de umas 4 horas da tarde Então eu acho que a gente já vai ter voltado do passeio Então por isso a gente não quis fazer o passeio Mas tenta vir um dia que vai ter maré baixa, que é bem legal Daí o passeio E aqui é maravilhoso, gente É maravilhoso, água quentíssima, gostosa, maravilhosa Sensacional Essa é uma das regiões do Nordeste que eu mais gosto, né? Então não deixa de fazer, se você vier Recife, Maceió Não deixa de fazer essa região de Maragogi e São Miguel dos Milagres Que é simplesmente perfeito A única coisa que não fica boa é meu cabelo Meu cabelo volta podre embora Porque eu não consigo não nadar Tipo assim, não é igual as outras praias Que eu vou só molho um pouquinho e vou embora Não, é que eu tenho vontade de ficar parecendo um peixe Parecendo os peixe bowie que eu vi agora Tá ali? Então, eu tenho vontade de pegar o peixe bowie aqui na água Ai, é muito gostoso, muito gostoso mesmo Venham, só venham Uma dica sobre essa praia é que Quando você chega aqui Você tem várias barracas, né? E se você estiver olhando por preço Você tem uma barraca do Porto de Bombeiros E já me disseram que depois do Corpo de Bombeiros é mais barato Mas é porque é barraca bem simplesinha, não é barraca estruturada Antes do Corpo de Bombeiros, que é onde a gente tá São barracas mais estruturadas A gente preferiu por conta de banheiro e tudo mais, sabe? Mas se você quer passar o dia inteiro e tudo mais Já é aquela pessoa que bebe o dia inteiro Então, às vezes, pra você compensa, né? Ficar num lugar mais em conta, assim Então, realmente, dá diferença Dá diferença de coisa de um, dois reais Em cerveja, água e de coco No final das contas, quem bebe muito Dá muita diferença, né? Mas é isso Bora curtir esse marrasal maravilhoso Só fico super feliz, gente Nossa, eu fico me sentindo maravilhosamente bem Quando eu tô aqui no Nordeste Só cair aqui, hein? Tamo indo embora de gostoso Aliás, gostoso não Toda hora eu confundo São Miguel do gostoso Com São Miguel dos milagres Tamo indo embora de São Miguel dos milagres Ali tava faltando muita coisa, sabe? Estrutura aqui e tudo mais Assim, é muito gostoso e tudo mais Mas estrutura aqui Deixa muito a desejar E... Fora que tinha um povo lá do nosso lado Que tava escutando um sertanejão Não que a gente não goste Mas... É, a gente não tava muito na vibe, não, sabe? Enfim É isso Não sabemos o que vamos fazer Mas... Tamino É... Mas assim, vale muito a pena, tá? Vem pra São Miguel dos milagres Isso aqui é muito bom Muito gostosinho Vale a pena Só que... É... Não espere uma estrutura gigante, né? É... Com relação à estrutura É melhor Ficar em Maragogi Ou no caminho de Maragogi pra cá Que você vai encontrar muito mais estrutura do que aqui Agora o que a gente vai fazer, meu amor? O que você tá pretendendo fazer? Tá só um lugar, né? Então nós... Pra gente ficar? É mais tranquilo Ou você quer ir lá pra praia de Maragogi do centro de Maragogi? Lá no centro, né? Vamos Lá pra praia do centro de Maragogi? Não, 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 não Não é bom, não é bom É aquela primeira praia que a gente foi no primeiro dia Ótimo, não é bom Então vamos Vamos pra praia do centro de Maragogi Vamos, eu partiu Gente Aproveitar que enquanto a gente tá andando aqui É... Eu preciso falar com vocês sobre preços ali De gosto... De... Toda hora eu confundo gosto todo com milagres De São Miguel dos Milagres É... Com relação a preço das coisas na praia É um pouco mais barato que Maragogi Então, por exemplo O coco ali era 5 reais Lá em Maragogi é 6, 7 reais É... Cerveja ali tava mais barato, né? Tava o mesmo preço O mesmo preço Dizou o Paulinho que a cerveja tava o mesmo preço A comida aqui eu achei um pouco mais barata A gente tava pagando É, na porção de mandioca Tô no de 28, 24, 28 É que a gente pagou 20, né? E com relação a passeio, tá? Os passeios que eu assuntei Consegui descobrir o preço Esse foi o passeio de jangada, né? Pra ir pras piscinas naturais É... É 100 reais por pessoa Média O que acontece? É... A gente não foi por dois motivos O primeiro motivo É que hoje a maré tá alta E gente Não faça esse passeio com maré alta, tá? Porque você não vai conseguir ver nada Não vai ter a piscina natural Então... É... Existe o passeio, né? Mas não é indicado Então evita de fazer na maré alta É... Pra você saber se a maré do dia tá alta ou baixa É só consultar a tábua das marés É super simples Entra lá a tábua das marés Aqui no Nordeste inteiro tem É só você colocar a tábua e o nome da cidade Você vai saber, né? A maré E lá tem uma legendinha Se tá alta, se tá baixa, se tá média Enfim Então é bem simples de você descobrir E... Então hoje não era dia pra isso Então esse foi o primeiro ponto E o segundo ponto É que a gente vai fazer esse passeio Em Porto de Galinhas Em Porto de Galinhas É a metade do preço É 50 reais pra cada um Então a nossa ideia é fazer esse passeio lá em Porto de Galinhas Ah... Aqui em Gostoso A infraestrutura Da praia mais estruturada Que é a praia de São Miguel do Gostoso Ainda é um pouco ruim Sabe? Um pouco decadente Não tem lugar onde você É... Tem ali É... Tudo, né? Banheiro Tudo simples Tudo na mão E tava faltando Pelo menos hoje Tava faltando muita coisa Então não tinha água de coco Você pedia uma coisinha Tipo um petisquinho É... Não tinha Né? Eu adoro caldinho de polvo Por exemplo Hoje não tinha Então assim É... Com relação a isso Também deixou um pouco a desejar Porque hoje é sábado, né? Então assim Você pensa Em pleno sabadão O povo deixa faltar Esse tipo de coisa Que é básico, né? Então É... É algo que você talvez Vai ter que lidar também Quando você vier pra cá E... Que mais, amor? Ali Que você achou ali? Faltou o coco também É, faltou o coco E também Lá é muito A praia Tipo assim As barracas É muito um do lado da outra Sabe? Então não adianta Você tentar procurar Uma barraca mais tranquila Que a barraca da Farra Vai fazer barulho Na barraca tranquila também E é só um polozinho pequeno De... De... Tendazinha Assim, né? O resto É... Mas Sem ninguém mesmo E tal É... Só que tava tão calor Mas tão calor Que a gente nem foi É comum a gente fazer isso Não ficar entendo Em barraca E a gente Estender a nossa canga E ir pra um lugar Mas dessa vez A gente prefiriu não ir Tá muito, muito quente Mas São Miguel dos Milagres É maravilhoso É uma das praias mais bonitas Que eu acho E pra mim Sem dúvida É a melhor água que tem Tipo assim A vontade que tem É ficar aparecendo um peixe Lá dentro da água Porque a água é muito quentinha Muito gostosa E... E é muito bonita, né? Então assim Eu gosto bastante Dessa região por isso Mas especialmente Aqui de São Miguel dos Milagres A água aqui É surreal De gostosa E é isso, né, amor? É... Ah... E aí o outro passeio Que eu assuntei Pra vocês o preço também É o passeio de parapente Lá tem parapente Toda hora eu tava subindo Só que o passeio Custa 300 reais E dura de 7 a 10 minutos Então assim É... Realmente é muito rápido E é muito caro, né? E tinha uma única pessoa Parece que tem outra praia aqui Que tem mais parapente Mas que é o mesmo preço É... Então É... Vocês podem ver Mas se preparem pra esse preço E esse preço é fora de temporada, né? É capaz que É quando tá muito cheio É bem... É... É bem provável Que seja bem mais caro ainda Mas é isso Tamo pegando o caminho da roça aqui A gente deve chegar É... Em Balagogi de novo Por volta de umas 4 e meia Quase 5 horas Aí provavelmente A gente vai procurar Alguma coisa pra fazer Né, amor? Ou você quer ir direto pro hotel? Não Procura alguma coisinha pra fazer E traz vocês com a gente Aí a gente conta pra vocês Atualiza vocês De onde que a gente tá Experimentar com a cada de forno Ah, amor Aqui pra você ver, bruxo Caiu foi tudo no chão Gostou? Gostoso demais, viu? Sério? Uhum Sei que você não é gostoso, não Deixa eu experimentar Parece bolo, né? É bom, viu? Hum Parece bolo Ó Delícia Nunca te ouvi falar nisso aqui, não? Gostoso, viu? Não quero mais Hum Mudanças de planos, amigos Que acontece, gente A gente veio pro hotel A gente deitou um pouquinho Tomou banho E agora a gente vai sair pra comer É isso Vou numa lojinha de souvenir agora Ó Olha aqui Eles devem ter comprado aquele negócio aqui, ó Que era da mesma estampa, lembra? Ah, lembro Casalzinho É Deixa eu ver se eu acho Tem Tem É grandinho aqui, tá, né? Aham? É que ela tá grandinho Tem grande pra cá Ai, amor Sem pisar em mim Acabou Deixa eu ver se aqui vai Eu acho que não tem, não? Tudo bem? Você tem imã? Tem Tem esses aqui, né? Tem Ah, não Mas não é do Eu queria era daquele do cactus, hein? Vê lá na frente Elaine Obrigada, viu? Me chamou? Vem com ela Tudo bem? Você tem aquele imã do cacto cangaceiro? Não Não? Não Ah, nem, gente Eu vi ele um dia Eu devia ter comprado já Pode ser acha Tem muita gente que vende É Não, tá ótimo Onde você acha que eu posso achar? Você vai ver de lá? Não, a gente acabou de estacionar aqui Ah, então você vai encontrar aqui Tá vendo uma parede meio branca lá? Ali aqui desse lado? Uhum Aqui nessa calçada Sim, sim, sim Ah, não, ótimo Muito obrigada Tchau Tchau A gente veio o quê? Intencionado em comer camarão Lago Osta Mas aí a gente parou aqui na pracinha Tem um monte de carrinho Já resolveu comer por aqui mesmo Pediu um crepe Paulinho comeu milho E ele tá querendo um hot dog agora Mas quando chegar eu mostro pra vocês Gente Que cara boa Durante a semana Na quinta-feira A gente passou aqui Não tinha esses carrinhos abertos, tá? Hoje que é sábado Tá tudo aberto Tem uns brinquedinhos Pras crianças E tudo mais Então Durante a semana Tipo, o restaurante normal Tá aberto Mas não tem essas comidinhas de rua, não Então, assim Se você gosta de comidinha de rua Eu vou tentar vir no sábado Quanto foi, amor? Quinze reais Quinze? Quinzão Salgou Aceita cartão? Devo, dinheiro, pizza Comenta Se é bom E tá com cheiro bom Até cheque sem pulo Mas eu nunca vi queijo ralado Gostei Não pedi pra colocar Bom É bom? Diferente do de Minas, né? Bem diferente Aí, galera O meu crepe Tamanho bom Aí, esse aqui é camarão Esse daqui é carne de sol Olha o outro lá Bonitas Seguinte Já estamos de novo no hotel Vamos descansar Como sempre, a gente chega cedo Porque a gente gosta de aproveitar bem o dia E eu e o Paulinho Tavam, assim, numa fase bem cansada Então a gente tá aproveitando pra descansar também Além de passear e tudo mais Então a gente já chegou no hotel E amanhã eu não sei como é que vai ser Eu queria muito acordar cedo Pra visitar o caminho de Moisés Não sei se será possível Vamos ver como é que eu vou estar Quando que eu vou conseguir dormir Se eu vou conseguir dormir cedo hoje ou não Ontem eu demorei pra dormir Dormi mal Então Aí já viu, né? Se isso acontecer de novo Possivelmente eu não vou conseguir acordar pra ir Mas é isso E amanhã a gente também dá tchau pra nossa pousada E amanhã a gente vai passar o dia em carneiros Então eu quero a sua companhia de novo Muito obrigada por sua companhia até aqui Beijo e até amanhã Tchau E amanhã a gente vai passar o dia em que 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 o dia